E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui no canal do Rio de Janeiro, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, então bora lá reagir às batalhas, deixa o like e se inscreve no canal, só bora! Mas a maldição não me atinge, mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido, eu ouvi o seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso, você bem espigada, eu toque com o Jimmy Hendrix, é lá derruba pombo, mas não funciona com pede, ele é brasileiro. Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro, demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o legal primeiro, eu desci o mal que te espera, você é ungido, a limão também era, você não tem de minha rima, porque foi ungido por homem e maluco, eu cumpri, A minha mãe me segurou pelos pés, pode pá, agora eu te explico algo tio, Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença de quem ungiu. Que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria, sinceramente Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá, quem não veio preparado pra batalhar não vai me matar, é esse preço que cê tem que carregar, o de vinho e na primeira fase você já sobrar. Porque essa porra é sem corte, cê é corte de tiktok, eu mostro pra plateia que cê não é um cara forte, cê é um MC de suporte que não tem ideologia, e tudo que cê faz é só causar-se hipocrisia. Não acho que ele seja um cara bom, que tenha o dom, que quando eu penso eu quero escutar o som, eu te acho forçado, genérico e muito fraco, honestamente. Mano, cê sabe que é um fato. Você pode ter ganhado na garrafa, você ganhado na garrafinha, isso foi verdade, só que o mérito não foi da sua habilidade, o mérito só foi da gravidade. Mas eu continuo na minha fé, vai morrer igual o rei igual o zé, uou, você vai ser a garrafinha, vou jogar você, e eu quero ver se cair em pé. Eu já tô de pé, então de pé, eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desenfleta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima é hilária. Desculpa porque não cê tem a gravidade dentro do foguete, mano, eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado, na qualificação. Quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o Tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o AJ? Então eu liberte suas mágoas, eu liberte todas essas mágoas, entendi, ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima, hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina, a água que me alimenta é que te elimina. Hoje você vai, essa é a melhor base, e hoje você vai ficar no Quad, ó. É, pessoal, 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 pessoal,ppt laughing. Volta, 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 volta. Vamos. Vamos. Mor Madison Cor teknis. Muitos BBs, 3,2,1 e hooa. Depois dessa batalha eu vou sair com trauma Arrepreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entra no final Vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Bambam é de popó Arrubado Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Eu acabo com essa festa Lindo, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho Eu não consigo O que que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você E você se insira em mim Que batalha é essa? Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candetina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Entendeu? Yeah, yeah Yeah, yeah Aham Pra quinta da da primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Rena Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa Você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote, eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho Eu vou ser inteira Caralho É, caralho Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é Uma bloquinha ferrada E daí o outro Nem precisa falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje Você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato Nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe A rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Essa eu sou do Jat Brasil Eu sou a cara do Coringa 3, 2, 1 Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o Prado E aprendi com o dobro Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem em dia do índio Tem dia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como ódio Fim Independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito Então quiser fazer uma final Elogiando e me ensinar a minha frente Pois foi elogiando que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelidei de propósito Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior trap star Pera que na minha frente Vira beat Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu consigo o burrito da bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco no porta-bala Cê não tem coragem Nem de não olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala É bala na casca É bala na casca Sem maldade Agora eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Perando mais burro Você que é mais burro Secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece e o outro Então Bênus agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana A porra do Corizê Você falou que era a pau no cu da norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não quer essa porra É sem corte Agora longe do RJ Quero ver o que cê tem pra dizer Mas se fala Tem mal no seu cu A norte não precisa de você A porra do Corizê 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 Tudo e nunca Uma surra pra cada um Começando pelo Ju E mais em 3, 2, 1 e vai! 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 Eu quebro essas algemas, resolvo esse dilema Se é Jorginho, eu sou seu Jorge, faço história na música e no cinema Independente do tema que for suposto Mas cê sabe que na batalha eu tô dando o meu rosto E é seu Jorge, a ganhada aconteceu Porque manda decorada, agora quem não quer sou eu, é seu Jorginho Porque é a rima que ele manda, atende essa demanda Cê sabe, eu tô na comanda, eu tô na batalha pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui quer conquistar as burguesinhas Faço ataque, completo, papo reto E vou pisar em você, como se fosse um inseto Eu não sou um inseto, só que ele sente a dor Me julgou de inseto e encontrou um predador Aí ficou difícil, esse daqui é o Vazinho Se é o Jorge, eu espanco essa mina do condomínio Então, fica difícil pra você bater Você bota seu rosto, eu pude perceber Realmente desafiei Agora se acende, vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender como que é a vida pra mostrar Eu tenho coração, também tenho o meu lugar Eu esperava mais, só que ele deu uma cada Se é o Jorge, eu escuto nas batalhas da quebrada Aí vai ficar difícil, esse é o Enquete A mesma vida que eu falar, a polo e falar poquete Só que eu não falo isso, pois fico a um cometa Eu não sou um poquete com rimas de outro planeta Pão, 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 pão Só que de mim, hoje cê não passou Quem tá falando é o cara que bateu E o melhor de todos ele solou O homem que hoje veio mó bolado Ele vai dar uma surra nesse tal Kaido Eu sou um poquete com�� De mim você não ganha nunca Que eu tô tipo na 300 Que eu tô pro tubo até esse bivete Que eu só falo merda na internet Ai meu mano pra mim você não tem brilho é natural Essa merda que você tem pra mim é só glitter Então fala que você tá na final Mas que perdeu para o Tonhomar no seu twitter Cala boca mano sobre o Twitter Com certeza eu nunca vou falar que eu perdi para o Tonhão Você falou que você é Luffy, só que você tem sentido que japonês fez a sua criação Eu tô Luffy como o Japão, indo já pra parar o Tonhão Sendo Luffy ou sendo Tonhão, sua melhor obra-prima saiu da minha mão Por isso que é muito fraco, eu garanto que você não é meu parceiro Falou que vai engatar sim com macha, mas você vai ter que sair da ré primeiro Você não entendeu que você é fraco e o seu carro não é dirigível Você tem um carro e eu tenho uma bicicleta porque a minha perna sempre foi o melhor combustível Eu vou te apaixonar na verdade, esse cara aqui nunca perfeitou Assim como você, eu dou dano na vida, mas com terceira eu não vou tirar a sua Eu sei que você é um oponente forte e que você rima bem Eu vou te ganhar e vou te treinar em casa pra você voltar preparado e ganhar a semana que vem Eu me sinto tranquilo e atiro, por isso que escuto essa parada e agora eu miro Na ideia eu nunca retiro, é o bigão virar o mic É que hoje cê apanha até cê voltar lino Tipo Sturt Lino, cê sabe, não esqueça É um ratinho, um skatista com shape na sua cabeça Só que você sabe quem desdobra, é manobra Já que é um ratinho, skatista, você perdi pra essa cobra que rasteia no chão Por isso que essa visão, só que você não me confunde, que eu não sou verminão Eu tô muito massa pra leão e ser dentro da minha sabana Porque eu sou iog, minha mãe leou a baiana Então agora se engana Já que sei que é um freestyle, o meu é foda, então aqui não reclama Big Mike, cê sabe que eu te guardo no posto Então anda suando, se mandou cortei seu pescoço Sua mãe leou a baiana, você é o leão baiano Eu sou o tigre porque agora eu te cedeceu pelo cano É por isso que eu tô te falando De rato eu viro rato a tua e sua cabeça eu já tô dominando Eu já tô tranquilando, eu já tô controlando E não é pela batalha, pelo view ou pelos fãs Você falou que é o rato skatista Pode ver que eu tenho mais de mil premiações lá da fãs Então eu tô preparado, de big hop sabe Até na sua mente eu vou fazer um health cab E literalmente, cê não veio de toco bucket Quando encaixa o skate na sua mente fez o crunket Tá vendo só como é fácil fazer isso, defenda uma área igualzinho o Cássio Você é a cobra que rasteja E eu sou o barco que vai a distância, não fica a mar e veleja Por lá que você é a cobra, encontrou sua espécie Porque infelizmente, quando a cobra vira o verme, ela mesmo apodrece Porque teu nome é diminutivo e termina com M igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle não vem seguindo, por isso que eu sou um cara contente O seu nome termina com N, o meu com A, porque até analfabeto eu começo na frente Já você é um MC fraco e eu me destaco, pois não tem um incentivo Pra matar o Tavink igual o seu frio, o seu nome é no diminutivo Escolho um nome e escolho uma frase Pois meu freestyle é construir e conhecer Diferente de você que pega o mic pro mandar rima clichê Com ênfase, só com suporte Eu te mato na rosa ou na norte Pois o azar é que é desafio E pro desafio eu fico com sorte Bom, cê veio com sorte, desafio a morte Por isso na frente cê bebe Como cê fala que seu nome termina com A, ele também termina com N Pois é Vinicius ZN, cê tá entendendo que você é muito horrível O meu também termina com N, mas é a mesma leca, mas não o mesmo nível Cê tá entendendo? Eu tô acima, eu pego o IVA, trago a disciplina Eu tô no clima, eu vim te matar Como se isso fosse até uma chacina Pois o Tavink tá tipo lá no Japão Ou eu tô me sentindo tipo na China Você tá me chamando, aceitou pra rio Agora estourou a bomba Hiroshima, trinta inteiro Isso é uma construção boa Hoje seu corpo boa Eu levo ele para São Paulo Eu te enterro dentro dessa terra da garoa A guerra da garoa Ou a selva de pegra Parabéns, cê me desafiou e fez todo um escarcel Só pra mandar essa merda Você faz rap, sei que no ranking Dona Rosa Você se repete Cê sempre tá no ranking Sendo fraco no rap E hoje o ranking vai ter o MC que ele merece Porque eu tô ouvindo as rimas do Yogi Que vendendo para as rimas fracas de outros MCs Tem vários jogos por aqui Mas hoje eu tô trazendo a rima Que esse público tá precisando ouvir E não ouço de ti E não vai vir de mim Sinceramente, irmão, nem quero te diminuir É que só as rimas fracas nunca me corroem Desculpa falar que é ruim Sei que a verdade dói Não tô nada dolorido Pois tudo isso é mentira Agora enquanto eu rimo, irmão Agora o jogo vira Por isso que eu te bato É intuitivo Realmente eu ganho aqui Eu amo ser repetitivo Você falou do SUS Pede ajuda pra Jesus Porque eu te bato na rosa e no Santa Cruz Já que é o SUS Meu mano aqui eu tô com Deus Eu te mato e sua próxima consulta é com Deus Ai, cê não entende? Falou que ele merece Mas eu também mereço Eu acho que cê não conhece Falou que era o DJ Isso aqui não há risco Eu quebro sua coluna e te deixo Quernia de disco Vamo lá Vamo lá Rima com vontade mano É tudo que eu tenho Hum Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É Eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É Vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu morro Me socorro Lá do fundo do pulso Traz seu ataque que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qual que é a rima Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha é um quarto ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se cê tá no fundo do poço Eu tô disposto a estender a mão A loucura que eu prego mano É os raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo levando Cê virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro cê ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão que cê se fudeu A tua escolha mano Quem faz é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder mesmo sendo ateu Acredito em mim Só no meu corre Faço a minha Que cê se fode Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só rip hop OOOOOOO YAYAW 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 UNO TEMPOR Você pensa que cê vai defender Mas cê não pega pais Cê não é o Cassio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix você porta um rácio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustácio Não tá na linha de frente Você é sniper E escondido é bem mais fácil Eu não tô cretinho E é por isso eu faço uma pistola E parceiro agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu não acredito em Deus Parceiro imagina em você Na minha frente tá fudido Você é um sniper Na minha frente você corre É melhor escondido Os moleques rimado em frente a Casas Bahia e a Marabraz Nem faz tanto tempo Talvez uns dois anos atrás Quando você chegou eu me lembro Que rimando agora você foi menos Chegou com o peito paciente Foi despeitado pelo Brenos Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada ao contrário Não tenho quem enxerga como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta E eu sou o ódio que vocês vão te detestar Na testa, marcado, faz festa Versado, contesta Do lado, de frente, aliado Você perde pro Brenos Tecnicamente Com a rima engraçada Contra uma tecnicamente Eu comecei sem tu, o seu aluno Eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas Porque entendi que este é mais viva, Barreto faz almas Tá entendendo? Essa vida só mudou meu nome Só mudou de Tony, só mudou de flume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido, irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo e sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o Mike nos dois sentidos É isso rapaziada, praticamente 30 minutos reagindo a várias batalhas Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, não insisto de ver ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Rapaziadinha, tamo junto, é nóis, falou!